Olá amigos do Conquista e Resultados! Recentemente a gente fez aqui no canal um unboxing da TV LG C8 que é uma TV de OLED 4K HDR de 55 polegadas. Se você não viu esse unboxing ainda, dá uma conferida aqui na descrição do nosso vídeo que você vai ter aí o link para chegar no vídeo do unboxing. E hoje, ainda em parceria com o canal Blackfire, nós vamos fazer um review desta TV, a LG C8 mostrando se ela é boa para games. Se você é novo aqui no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é inscrito, deixa o seu like e vamos ao review ainda, ok? Vamos lá, esse é um review da TV LG C8, modelo 2018 de 55 polegadas. Bom, agora eu vou falar qual é o uso que eu faço nessa televisão. Eu comprei essa televisão basicamente para jogar PS4 Pro e para assistir filme. Bom, vou começar falando em umas coisas iniciais que eu percebi logo de cara quando liguei a televisão. Primeiro que a TV não vem no modo vivo, que é o modo mais bonito da televisão, ela vem no modo Eco ou Standard. Então, se você ligar a televisão e ver que as cores não estão muito vivas, você precisa mudar as configurações. Apertando aqui... E mudando para o vivo. Você vê que deve ter mais brilho e a saturação melhorou muito. Beleza, depois disso eu botei alguns demos na TV, principalmente o demo com a OLED. E eu fiquei impressionado com o nível de preto, porque o preto realmente é o pixel apagado, então melhor que isso, não tem como. E a tela no modo HDR parece ser bastante brilhosa e as cores bem vivas. Quando você fala de OLED, a primeira coisa que o pessoal pensa é o risco de burn-in. Eu ainda não vi nenhuma intenção de imagem nessa televisão esse tempo todo que eu estou usando ela, mas eu tenho ela por muito pouco tempo. Então eu não sei se pode acontecer no futuro. Mas eu acredito que não. O conteúdo com a ciência está sempre mudando. Mesmo nos jogos, eu sempre vario os jogos. E a maioria dos jogos que eu jogo nem tem um HUD estático, geralmente ele some quando você não está usando. Então eu acho que o risco de burn-in vai ser muito baixo. Mas caso você ainda esteja preocupado com um pouco o risco do burn-in, sabe que a STV tem alguns recursos que tentam evitar ao máximo o risco do burn-in. Um dos recursos chama Pixel Shift, que desloca os pixels da sua tela, tipo um pixel para cima, um para o lado, um para o outro. Fica imperceptível, mas pelo menos tenta mudar a região que aquele pixel está iluminando, então minimiza um pouco o risco do burn-in. Outro recurso que tem é tipo um escurecimento de logotipo. Ele meio que deixa os logotipos, detecta onde é que tem logotipo na tela e deixa mais escuro para tentar preservar os pixels naquela área. Outra coisa que eu achei perfeita na STV é que não tem o halo em volta com todo branco ou com a tela preta, então não tem aquele brilho em volta. Onde tem que estar preto, está preto. Onde tem que estar claro, está claro. Bom, uma TV que eu usei bastante, que eu vou comparar várias vezes aqui no review, é a Samsung KS7000 ou a KS8000, que é o modelo dos Estados Unidos. Na STV aqui as coisas são bem precisas, as cores são bem naturais, elas são vivas, mas são super oversaturadas, principalmente a saturação, é claro. E assim, você vê bem os detalhes nos brancos, o branco não fica estourado, entendeu? E você, obviamente, tem o preto perfeito, né? Quando você não vê nada de luz acesa nas deck bars, como tem no filme, né? Ou até no jogo, quando está carregando, é uma beleza você ver o logotipo do jogo carregando, tipo, tudo preto. É ótimo. Outra coisa que me impressionou muito nessa televisão é o som. O som dela é bem alto, os graves são bem presentes, principalmente no modo cinema. O som de explosões e tiros são bem fortes. Realmente fiquei impressionado com o som dessa TV, eu não esperava que o som fosse tão bom assim. Com base da TV, tem esse design curvado, que faz com que rediricione o som de baixo da TV pra frente, deixando ainda melhor o som. Você não sabe nada sobre mim, ou nunca mais? Eu sei que você é, você é? Eu estou com você. O caso de você é? Eu estou com o topo de cima. Vou ver você. Oi, 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 está em caminho. Você sabe o que eu disse? Eu me amei. Não, você não está. Você sabe o que quer você saber. Você sabe o que eu quero que você é. Um dos principais pontos negativos dessa televisão é que ela tem uma coisa chamada ABL, que significa Automatic Brightness Linder, que significa que dependendo do quanto de branco que tem na sua televisão, ele automaticamente reduz o brilho desse branco pra que a televisão não puxe mais energia do que ela pode aguentar, pelo que eu ouvi falar. Infelizmente não tem como desativar essa opção e é muito notável em cenas muito claras, como, por exemplo, o menu de Detroit Becoming Moon. Eu já vi esse menu várias vezes na Samsung KS7000, com televisão meio que de cego, tanto brilho, tanto branco que tem nesse menu. Nessa TV aqui, quando tem tanto branco assim na tela, o branco fica um azul meio acinzentado e não tem brilho praticamente nenhum. Se você ver essa tabela disponibilizada pelo site Artemis, você vai ver que a TV com 35% de branco mostrado na tela, o pico de brilho cai pra tão pouco quanto um pouco mais que 100 nits. Outro ponto negativo dessa televisão é que a interpolação dela não é muito boa. Com coisas em pouco movimento, a interpolação é excelente. Você acha que um conteúdo de 30 fps é praticamente 60. O problema é que quando o movimento começa a ficar muito rápido, a interpolação simplesmente desliga, então você começa a sentir um lag, como se caísse pra 30 fps de repente do nada. Até essa velocidade tá interpolando, assim já não tá mais. Assim tá interpolando um pouco com os artefatos, e assim já não consegue interpolar mais nada. Se alguém quando você tem que mover a câmera de um lado pro outro, pra olhar pro outro lado, você sente a queda de frames. Outra coisa que fiquei muito desapontado com essa televisão é que os menus de interpolação só estão disponíveis fora do modo game. Ou seja, você tem que sair do modo game pra habilitar a interpolação e isso aumenta muito o input lag. Não fica injogável, mas é notável. No modo game só tá disponível Black Frame Searching. Melhora um pouco o motion blur, mas não dá aquela fluidez de 60 fps. Mas o problema é que ele adiciona flicker, com cenas bem brilhosas. Sinceramente, eu não acho o flicker dessa TV muito notável, como muita pessoa falou, mas eu não fico usando por muito tempo, o que eu não gosto, porque ela deixa a imagem mais escura. Em outros games como Rise and Roll Down, lugares que tem partes claras, mas que não ocupam muito espaço na tela, são bem brilhantes. Eu diria tão brilhantes quanto a KS7000 da Samsung. Realmente não tem nada que reclamar quando a BR não ativa, então não pense que essa TV não consegue ficar brilhosa o suficiente. Ela fica bem brilhosa. Ela não fica brilhosa quando a tela inteira é branca. Essa cena da caverna é interessante, porque na verdade eu não consigo mostrar na câmera como que tá a clareza dessa imagem. Eu vou tentar deixar o preto mais ou menos como eu consigo enxergar. Esse aqui tá mais ou menos o jeito que o preto tá enxergado. Tá com muito mais contraste na câmera, vamos dizer assim, tá meio... É... a parte que tá preta você não consegue ver detalhes ainda na TV. Eu acho que aqui fica... desse jeito fica bem... mas o highlight ali tá muito exagerado, né? A TV não tá assim. Por quê? Se você olhar aqui, por exemplo, desse jeito fica muito claro, mas a TV não tá assim. A TV... tá assim. É, mais ou menos assim. Um pouquinho menos, eu acho. Isso. Em algumas cenas, a TV sofre um pouco de Black Crush, que é quando você perde detalhes em tons parecidos de preto. Nessa cena do Horizon No Down, agora que tá meio à noite, fica difícil ver um pouco os detalhes do rosto dela, principalmente na parte lateral da tela. Pode ser melhorado se eu só aumentar o brilho um pouco pra 55. Só que como eu falei, aumentando o brilho, o seu preto não é mais preto. Então é um trade-off. Mas em compensação, em filmes essa TV é maravilhosa. É simplesmente impressionante. Realmente essa TV foi feita pra assistir o filme. Concluindo, a TV LG C8 é uma TV perfeita pra você assistir filme em ambiente escuro. Parece que foi feita pra isso. O preto dela é insuperável e faz com que assistir filmes no escuro fique uma maravilha. Agora, dá pra jogar na LG C8? Dá! Assim, como a maioria dos jogos tem bastantes cenas bem iluminadas, eu acho que uma QLED produziria uma imagem ainda melhor do que não teria o brilho tão reduzido nessa cena por causa do ABL nessa OLED. Outra coisa interessante também, eu, pessoalmente, gosto de jogar com interpolação ligada. Sei que não é recomendado. Sei que várias pessoas não ligam pra isso. Infelizmente, essa televisão você não consegue jogar com interpolação no modo game sem adicionar muito input lag fora do modo game. Além disso, a interpolação dela é muito boa. E desliga muito fácil com qualquer movimento meio brusco. Na sala de diversão, eu vou botar o mesmo vídeo tocando o meu monitor, que é um monitor IPS de 300 nits. Comparando com a LG C8 ou LED, a C8 está no modo vivo com brilho no máximo e o monitor também está com brilho no máximo. E aí? 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 Eu espero que vocês tenham gostado desse review gaming da TV OLED 55 polegadas LG C8 4K HDR. Se você tem alguma dúvida, deixa nos comentários. Não esqueçam de baixar o material gratuito com os resultados que está aqui na capa no canal ou na descrição. Ok? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. E aí? E aí? E aí?